A gente mostra agora um pouco do gosto cultural de Renata Ruda no quadro Preferências. Confira! Neymato Grosso, Paulinho Mosca, Zé Cabaleiro, Chico César, Zé Ramalho, Elba Ramalho, Alceu Valença, MPB. Eu tenho visto algumas peças no Rio e está de altíssima qualidade, assim. Acabei de assistir e te ver. É Alma, que é uma delícia. É um monólogo que é maravilhoso, que eu acabei de ver. Brincando em cima daquilo eu assisti também. Assisti o do... enfim, assisti um monte. Cinema. Adoro ir a cinema. Não percam Piaf. É um filme imperdível, que eu chorei muito, mas eu recomendo geral. Se você não viu, vá lá ver. Eu estou lendo um monte de coisa. Estou lendo biografia da Maísa. Estou lendo... Acabei de ler O Caçador de Pipas. Estou com uns três livros ao mesmo tempo brincando dessa leitura. Parei de ver televisão e comecei a me dedicar aos livros. Acho que eu fiz um bom negócio. Experimentem. Eu tenho que curtir porque tem um monte de gente que me acessa no blog e tem minha homepage que eu tenho que administrar. Então é uma descoberta nova para mim. Estou mandando músicas para um monte de gente pela internet. Então a internet é uma coisa extremamente necessária e que eu acho que a gente tem que se informar. Música Adoro cozinhar. Cozinho pra caramba. Adoro receber amigos em casa e fazer um monte de comida. Adoro fazer frutos do mar. E me arrisco na cozinha e mando razoavelmente bem. Música Música Lazer, jogar tênis. Velejar, ir para a praia. Olha a cor que a moça está. Para a praia é meio mentira, né gente? Porque eu não tenho ido. Mas eu gosto de fazer essas coisas. Tomar banho de cachoeira, andar a cavalo, mergulhar, molhar a cabeça, me dar o sol, olhar um pôr do sol, beber água de coco olhando um pôr do sol e fazer coisas simples. Música